Meus amores, vamos começar aqui primeiramente com o líquido aqui que é o leite leite morninho tá? E vamos com meia latinha de milho escorridinha tá bom? Esse milho aqui a gente vai primeiramente a gente vai bater tá bom? A gente vai bater e depois coar e aí a gente vem colocando o restante do ingrediente tá bom? Se você é novo aqui no canal já vai se inscrevendo salva essa receitinha aí pra você tá fazendo e me marca no Instagram que também vai estar na descrição do meu vídeo tá bom? Então agora eu vou bater e já já eu vou. Pronto agora eu bati ó vamos passar aqui pra peneira, vamos peneirar tá bom? Esse pão aqui gente fica fofinho, muito fofinho esse pão de milho e é simples, rápido de fazer tá bom? Então bora fazer aí já o cafezinho aí da tarde, só com aquele cafezinho ó, fica maravilhoso né? Ó, a gente aperta bem Lembrando que o leite não é quente não, é bem morninho, temperatura de mamadeira tá bom? Pronto, aqui agora meus amores vou colocar 5 gramas de fermento, meio pacotinho de fermento seco biológico tá? Vou colocar aqui 4 molheres de açúcar, sopa de açúcar Vou colocar aqui ó, 1 quarto de óleo E também um ovo inteiro E uma colherzinha, meia colherzinha de café De sal E agora é só mexer aqui e misturar tudo muito bem Agora depois de misturar bem ó, tá vendo? A gente vai colocar farinha de trigo aos poucos Aproximadamente aí, meio quilo só, 500 gramas de farinha de trigo Mas depende também da umidade da farinha tá? Até aqui dar o pontinho dela Depende da umidade tá gente? Da farinha também, pode ser que seja menos Pode ser que seja mais um pouquinho a mais do que 500 gramas, tá bom? Por conta do ovo também E o ovo que eu usei também aqui hoje, o meu, é grande, tá? Então vai adicionando aos poucos, não ponha tudo uma vez não, tá bom gente? Pra não errar, tá? Sempre aos poucos, a farinha Na hora que você vê o que deu o ponto, bonzinho assim ó, tá ótimo Tá? Ó, aqui já quase também não tá dando pra mim ficar mexendo Só com a colher aqui, tá? Vou passar pra minha bancada aqui E ficar sovando aqui uns 10 minutinhos pra esse pão ficar bem macio Bom, aqui agora é só sovar mesmo, ó, tá vendo? E vai adicionando farinha aos poucos, se precisar, tá bom? Ó Ó, desculpa o barulho de fundo aí Se tá escutando bateção, deve ser o vizinho ali, tá? Ele tá cortando alguma coisa ali, né gente? Ó Então agora aqui, eu vou sovando até ela desagrudar aqui das mãos Bom? Prontinho, gente, ó Já sovei aqui, ó Ela fica um pouquinho só grudando, mas é bem pouquinho, tá bom? Né? Não é? Ficar colocando muita farinha não, tá? Ó Agora vou deixar ela crescer Aqui no bol mesmo, né? Que eu sovei Ó, gente É só agora deixar ela dobrar de tamanho Vamos ver, vai depender do tempo também, tá? Dobrou de tamanho Aí eu volto com você Voltamos aqui, meus amores Ó, já dobrou de tamanho Agora eu vou tirar o arzinho, né? E aí você pode fazer da forma, o pãozinho que você quiser, tá? Eu vou fazer bolinhas Ó, já tirei o ar aqui dessa massa, tá? Olha que linda que tá Pronto, agora eu vou fazer as bolinhas, tá bom? Ó Então aqui, gente, vamos lá A gente vai, ó Fazer as bolinhas Deixa eu colocar um pouquinho de farinha assim, ó Tá? Aí você vem de dentro pra fora, ó De fora pra dentro, né? Ó Aí vamos fazer as bolinhas, tá bom? E se você estiver já gostando dessa receitinha aqui Desse pão fofinho Pãozinho de milho, ó Já vai deixando aquele joinha aqui pra essa receita, tá? E aqui, gente, eu tenho, ó Um pouquinho de fubá Vou passar nele, ó Assim, tá? E assim também Ó Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui na minha forma E vou fazer mais uma aqui Não perca tempo, não Bora fazer já hoje mesmo Pra aquele cafezinho gostoso, né, gente? Fica tão bom Ó Aí você fecha aqui embaixo E você faz assim Pra ficar bem redondinho Ó Aí eu vou colocar aqui, ó Um pouquinho de fubá Tá bom? Vou fazer com todos E eu já vou Prontinho, gente, ó Tá vendo? Já enrolei todos aqui nessa minha forma Você pode pôr aí na forma que você tiver na sua casa Não tem problema Tudo vai depender do tipo do pãozinho que você for fazer Se é de bolinha Se vai ser o pãozinho normal Tá bom? Então agora eu vou deixar ele dobrar de tamanho Mais um pouquinho Aí uns 30 minutinhos Cobertinho Num cantinho bem quentinho E depois eu volto com vocês Até já Vamos lá, meus amores, ó Já dobrou de tamanho Olha só que lindeza, gente Que fica Esses pãozinhos aqui De milho Olha só Já aquecendo o meu forno aqui A 180 graus Então, meus amores Até dourar De 30 a 35 minutos Vai depender do seu forno aí Até 40 minutos também Tá bom? Então assim que ficar pronto Eu volto com vocês Enquanto isso Não deixou o seu joinha Já vai deixando aquele joinha aqui Pra essa receita Tá bom? Então Bora lá Voltamos aqui, meus amores Olha só como que ficou No meu forno Ficou apenas por 35 minutos A 180 graus Tá bom? Olha só que lindo que ficaram, gente E aí E aí Vocês gostou? Então já vai deixando aquele joinha aqui Pra essa receita Tá bom? Então, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Bora fazer E eu vou ficar aqui, ó Experimentando essa delícia Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau